Opa, Paula Valdez, você que está aí no centro da cidade, tem morador reclamando que alguns prédios estavam ocupados no momento da invasão. Paula, bom dia. Bom dia, Megali. Pois é, inclusive esse prédio aqui atrás, a gente está na rua Conselheiro Furtado, todas as bandeiras, vocês estão vendo, é onde eles ocuparam, né? Algumas pessoas até já estão saindo pela janela porque chegou a polícia aqui embaixo. Deixa eu mostrar para vocês, vou esperar o Carlão descer. O que acontece? Ali embaixo, onde está aberto, funciona uma loja de tapeçaria e reforma de imóveis. Esse senhor, que eu acho que vocês estão vendo aí de longe, que está de camisa branca, é que chamou a polícia. Por quê? Porque ele é dono dessa loja, ele até mostrou a declaração de imposto de renda dele, ele disse que ele está nessa loja e que ele, inclusive, mora num dos apartamentos lá de cima. Ele falou que esse prédio nunca foi desocupado, que agora não tem moradores na área residencial porque o prédio está em reforma dos elevadores. De acordo também com o Sérgio, o dono ali dessa loja, o que ele me contou? Que essa foi a segunda invasão em menos de 12 horas, que a primeira ele, com a ajuda da polícia, conseguiu conter os invasores, mas que dessa última vez de ontem não teve jeito. Ele disse que foi muita gente entrando ali. Ele, inclusive, me mostrou uns machucados, umas marcas na pele dele, que ele entrou em confronto, inclusive, com os invasores. Entrei lá na loja do Sérgio e vi alguns móveis quebrados, algumas máquinas quebradas, que de acordo com ele, isso tudo aconteceu durante a invasão. Ele me contou que ele está calculando aí um prejuízo entre 30 mil e 35 mil reais. Só que aqui eu não fui agredido. O pessoal falou, não mexeu nas minhas coisas, né? Porque aqui... Porque eu não vi. Aqui é minha cabeçaria. O pessoal entrou aqui dentro, ali não. Aqui é a minha cabeçaria, minha marcenaria no fundo, décimo primeiro andário, é onde eu morro. Só daí pra cima. Só que onde tem acesso... Como é que é o nome do senhor? Pode entrar, pode entrar, pode passar. Ele vai ficar só daqui pra cima. Vem. Olha o passão aí. Aqui é a sua empresa, o senhor vai abrir sua porta, trabalhar tranquilamente. Nosso problema é com o prédio. Inclusive, senhor, esse prédio já é do poder público. E o senhor vai ser um que não vai sair daqui porque o senhor tem sua firma. O senhor lutar, vai lutar junto com a gente. Esse prédio aqui é do poder público, desapropriado já, tá? Esse prédio aqui não é particular mais. E o senhor, como tá aqui, o senhor tem todo o direito. E nós vemos com a nossa palavra que ninguém vai vir mais... Ninguém aqui. Ninguém, não quero ninguém pisando na firma desse homem aqui, ó. Não quero ninguém. Aqui é dele, é propriedade dele. Onde é sua casa, senhor? Sua casa será mantida. O senhor pode entrar, circular, entrar. Tudo é seu. Tá certo? Aqui nós não somos ladrões. Nós não temos nada que venha desabonar. Nossa briga é com o poder público. Fique tranquilo, tá bom, senhor César? Então eu vou pedir um favorzinho ao senhor. Assim como eu pedir pra eles não passarem pro lado de cá, Se o senhor quiser adentrar pra ir no seu apartamento lá no 10º 1º, o senhor vai pela portaria principal. Pode ser? Não, maravilha. Eu mandei pedir fechar tudo e dê acesso à sua empresa. De forma alguma ninguém vai pisar aqui, tá bom? Fique tranquilo, se acalve, tá? Fica tratando. Vamos continuar conversando. Tá bom? Fique tranquilo, tá bom?